Quarta-feira de manhã, treino do Vasco. Não, gente, essa não é imagem errada, não. É isso mesmo. A política na colina é, o que acontece nos treinos, fica nos treinos. Raramente a imprensa pode filmar, mas não há como esconder o desempenho dos atletas dentro de campo, quando o juiz apita pra valer. E nesse início de temporada, oscilação e falta de entrosamento são as principais críticas dos torcedores. Parece que a gente está falando de uma maneira como se a gente tivesse caído de novo. Não sei, não estou entendendo isso. É bem verdade que a chegada e estreia picotada dos reforços atrapalharam nesse quesito. Afinal de contas, o último dos oito contratados, Luiz Fabiano, estreou apenas domingo passado, diante do Macaé. O time foi mudado várias vezes. Muitos jogadores chegaram depois da nossa preparação da pré-temporada aqui na Florida Cup. O time é não totalmente diferente, mas muito diferente. E eu creio que se deve a isso. Cada um chegou de uma maneira. E até se entrosar com o time, eu acho que leva tempo. Claro que o nosso futebol é imediatista, nós precisamos de resultado. Então, quando não se tem resultado... Quando não se tem resultado, a desconfiança e as cobranças aumentam. Nos sete primeiros jogos do Campeonato Estadual desde 2001, essa é a segunda pior campanha na história do Gigante da Colina. A pior foi em 2011. O time era comandado por PC Gusmão. O técnico sofreu muita pressão. Afinal de contas, foram quatro derrotas. Uma a mais que na temporada atual. E acabou sendo substituído por Ricardo Gomes, que tinha na época como auxiliar técnico o próprio Cristóvão Borges. Vai guardando aí as coincidências. Aquele ficou marcado como o ano da virada. Afinal de contas, o Vasco conseguiu chegar à semifinal da Sul-Americana. foi vice-campeão brasileiro disputando os pontos até o final da competição com o Corinthians e foi o campeão da Copa do Brasil. Se naquela oportunidade o time Cruzmaltino conseguiu ressurgir das cinzas, liberar o Espírito Fênix e dar a volta por cima, por que não conseguiria agora? E como você disse, futebol pode mudar muito rápido. Essa é a parte boa em uma semana. Então pode já dar uma reviravolta, os resultados virem. Então por isso que nós temos sempre que estar com a cabeça em ordem, saber que a pressão é normal num clube como o Vasco. E temos que saber realmente da grandeza. E temos que ser cobrados mesmo. Mas saber que o futebol, o bom do futebol é isso. Nós conquistando resultado positivo amanhã e depois também. Então isso já pode realmente mudar totalmente. Se nos momentos mais difíceis surgem grandes mudanças, a partida contra o Vitória no Barradão vai ser uma bela oportunidade de virar o jogo.